Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Registro de Viagem, mais um episódio aqui em Maceió. E hoje nós vamos para as Dunas de Marapé, sendo que esse é só o nome do lugar, porque lá não tem dunas. Mas pelo que eu vi na internet é bem bonito, tem um encontro do rio com o mar, tem um passeio lá de pau de arara, uns caminhões antigos, estilo militar. Estilo militar não, são caminhões militares dos Estados Unidos. Foram como adquiridos pelo exército brasileiro, depois o exército brasileiro leilou e foi adquirido pelas Dunas de Marapé, que é o nome do restaurante da barraca que a gente vai ficar. Então é isso aí pessoal, já deixa aquele like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe a gente nesse dia aí. Bom gente, a gente está aqui aguardando o ônibus. O ônibus ficou de chegar aqui às 7h45, já são 7h55, 10 minutos de atraso. Enquanto isso eu vou passando aqui algumas informações sobre o lugar que a gente vai. Dunas de Marapé, que fica a 70km de Maceió, estou olhando assim porque estou olhando no celular. O acesso é através de uma travessia de barco, está dizendo aqui que é um complexo de lazer com estrutura de praia particular e restaurante. Então é esse lugar que se chama Dunas de Marapé. Como eu já disse, não tem dunas. Para chegar lá, é mais ou menos uma hora e meia de ônibus no transporte aqui que a gente vai. Então é isso aí galera. Agora eu vou ficar aqui continuando esperando o ônibus, já está chegando o ônibus de outros passeios de outras pessoas e o nosso nada. Fala aí pessoal, já estamos aqui na van que vai nos levar lá para o passeio. Agora são 8h14 e ela chegou lá mais ou menos umas 8h05. Bom dia! Bom dia! Bom dia! O nome Dunas de Marapé. Muitos turistas já associam que lá vai ter passeio de bugue, Dunas Móveis, tudo isso, né? Não tem isso. Não tem nem bugue. Eu não gosto muito desse nome porque muitos turistas ficam chateados porque a expectativa de Dunas Móveis. Chega lá não tem, tem Dunas Fixas. Dunas Fixas, depois do golpe aqui, veremos o Coqueral e veremos alguns morros ali, ali é a Dunas Fixas. Tá vendo? Era uma Dunas Móvel. Aí a vegetação cobriu. Então lá tem Dunas Fixas. Então não vai ter passeio de bugue, até porque não pode ter passeio de bugue pela costa, pela areia. E também não tem Dunas Móveis, só tem Fixas. Aí por isso o nome Dunas de Marapé. Por quê? Porque para chegar na praia, principalmente antigamente, só chegava subindo as Dunas Fixas e tinha que ser a pé. Aí por isso o nome do complexo. Bom, galera, aqui é a ponte que a gente passou por baixo naquele passeio do barco das Nove Ilhas. Aqui é a ilha já, olha, ali é a segunda maior lagoa, perdão, do estado, chama Mundau. E ela é que dá origem, junto com a outra que eu mostrarei, o nome do estado, que é a lagoa. Aqui já estamos em Terno da Ilha. Aqui é a lagoa de Manguaba. Estava falando, essa é a maior do estado. Se vocês olharem direita e esquerda, perceberão que aqui é uma ilha, né? Está ligada lá pela ponte e agora de novo. E ela contorna realmente toda a região que estava. Aqui é a quarta maior laguna do estado, chama Volteiro. Como eu falei para vocês, passaríamos aqui, chama Município do Roteiro. Olha que interessante ali, ó. Lá no alto tem ali uns caséis, tipo uns caséis, ali é um chalês. Chama Gunga Poranga. Não sei se vocês já ouviram falar. É um hotel, um hotel no meio do nada, no morro. A piscina deles é aquela bordo infinita, dá para ver tudo isso lá na piscina. Onde de chique. E não hospeda criança, são adultos. E a lei lá é silêncio, é privacidade, tranquilidade. Aqui já é a praia do Gunga, né? A área, a fazenda. Eu falei para vocês, uma das maiores plantações do estado de coqueiros. E abastece a maior indústria de beneficiamento do coco do país, que é a sancor. Que é daqui, vocês sabiam disso? Sancor que é maceoense. O que é comum, a iguana e o saguim. Às vezes aparece. O pau de arara ali, ó. Olha como é bonito o carro. Todo equipado, bem potente. É isso, você sabe? Não, não. É isso, você sabe? Quais, por favor. Fui. 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 Tchau, tchau. Bom, galera, chegamos aqui nas dunas de Marapé. Vocês viram ali o barquinho que trouxe a gente, uma travessia de um minuto, bem rápido. E aqui é essa área que a guia disse que mais tarde vai estar coberto com a água. Por causa da maré, né? Eu estou mostrando aqui um pouquinho, porque daqui a pouco isso aqui, quando a gente voltar, vai estar tudo cheio. Tchau, tchau. 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 9 e 35 quando for por volta de meio dia a água já está aqui depois se eu lembrar eu mostro depois essa área aqui com a maré cheia a gente vai descer agora aqui para ir lá para a praia a estrutura de coberta é aqui tem esse corredorzinho aqui a gente vai descer sei que a areia aqui não está tão quente não, a gente já fez lugar que estava pior a areia pessoal, tem um golfinho aqui na praia está passando balé para cá assim a gente já pagou um mico aqui gritando ai o tubarão é a baléia é a baléia a gente diz que é o símbolo da coragem nosso canal é o canal onde tem as pessoas mais corajosas bom galera a maré já está enchendo já está passando pelos recípes ali e daqui a pouco chega aqui e vem até por aqui assim nessa escada aqui e não sei se deu para ver na hora que a gente estava ali na água o golfinho né muito maneiro bom galera a gente está aqui aguardando para fazer o passeio de pau de arara tem um redário já está ali sentada e daqui a pouco sai o passeio já guardei meu relógio mas já é quase 11 horas é aí a gente vai fazer o passeio são uma hora e meia de passeio se eu não me engano e depois já tem o almoço a gente ficou ali curtindo um pouco a praia né só eu não filmei muito e agora a gente está aqui esperando valeu a gente vai pegar de novo aquele barquinho para voltar lá e o pau de arara já está ali no estacionamento tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.